Eu gostaria de começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta, como está a sua qualidade de sono? Você sente que a sua noite é reparadora, que você acorda disposto e pronto para as diversas atividades do dia? No Chai Terapia de hoje nós vamos falar sobre os benefícios de uma noite bem dormida e por que é tão importante cultivar o hábito de dormir bem. O sono não é um simples processo de fechar os olhos e descansar fisicamente das atividades do nosso dia. O sono é um processo complexo, necessário para regular diversas funções no nosso corpo e ao conhecermos isso precisamos observar se estamos cuidando com atenção dessa importante parte da nossa vida. Em uma pesquisa feita especialmente para o dia do sono no ano passado pela empresa de tecnologia Royal Philips revelou que apesar de 69% dos brasileiros acreditarem que dormir tem um impacto importante na saúde e no bem-estar 36% reclamam de insônia recorrentemente. Já uma pesquisa realizada por estudantes da UFRGS em parceria com a Fiocruz identificou também um significativo impacto no sono das pessoas decorrente da pandemia. O estudo mostrou que 50,3% dos brasileiros perceberam alterações significativas na qualidade do sono. Primeiramente é importante falarmos que o sono reparador vai variar de pessoa para pessoa. Nem todos precisam da mesma quantidade de sono, ou seja, cada indivíduo, a cada fase da vida possuem características próprias e ao compararmos, por exemplo, crianças, adultos, idosos, nós vamos perceber essas diferenças. Mas vale também lembrar que essa análise da qualidade do seu sono precisa ser feita sob orientação médica. Se estamos falando que o sono é fundamental para o nosso corpo, quais são então as principais funções dele e como eu posso melhorar os meus hábitos para garantir que esse seja um processo saudável e adequado na minha vida? Primeiramente, você sabia que a sua regulação de apetite depende muito de uma boa noite de sono? Quando dormimos, liberamos leptina, um hormônio altamente eficaz para o controle da sensação de saciedade. E se você está preocupado com seus hábitos alimentares e com a sua saúde de forma geral, você não pode esquecer que durante o sono temos um processo intenso de queima de gorduras. Pessoas que dormem bem e durante horas corretas têm um processo de queima de gordura mais ágil do que pessoas que não dormem de forma eficaz. Um outro fator extremamente importante é que o sono é muito importante para o controle da pressão arterial. A dificuldade de relaxar durante a noite aumenta a produção de adrenalina e cortisol, deixando o nosso corpo em estado de alerta e, como consequência, com um nível mais alto de pressão. Não podemos esquecer uma outra função importantíssima do sono, que é consolidar a nossa memória. É como se o seu cérebro fizesse uma varredura entre as informações acumuladas ao longo do dia, guardando o que é fundamental e descartando o que não é. Estes são alguns dos inúmeros benefícios de uma boa noite de sono. Agora, se você quer ter mais qualidade de sono, não basta se preocupar apenas em deitar e fechar os olhos. Você também precisa se preocupar com seus hábitos durante o dia, principalmente nas horas que antecedem a sua noite. Alguns cuidados importantes que já podem fazer a diferença na sua noite de sono. Primeiro, evite o consumo de substâncias consideradas estimulantes, como a cafeína. Isso de forma geral ao longo do dia, mas principalmente no período da tarde, pois essas substâncias precisam ter um tempo hábil para sair da corrente sanguínea antes de você dormir. Evite também praticar exercícios físicos muito tarde. Tente garantir um intervalo de no mínimo 3 horas antes de se deitar na cama. Além dos exercícios físicos te deixarem alerta, eles também aumentam a pressão arterial, dificultando o processo de relaxamento para dormir. A última dica que eu quero te dar tem a ver com a iluminação ambiente. Algumas horas antes de dormir, você já pode diminuir as luzes da casa e ao se deitar, evite o uso de aparelhos eletrônicos para dormir. Nós precisamos de uma liberação de um hormônio chamado melatonina para pegar no sono. E ele é liberado mediante completa escuridão. O sono é um tema amplamente estudado e com muitos conteúdos para conversarmos. Hoje nós conversamos sobre a importância de você prezar por uma boa noite de sono. Eu te dei algumas dicas para cuidar desse hábito. E preste atenção se você tem sentido que o seu sono não está reparador. Não menospreze a função dele na sua vida. Procure uma ajuda profissional, pois dormir é um dos principais remédios para uma vida saudável. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, curtir se você gostou e, óbvio, se inscrever aqui no nosso canal. Eu te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá!